Fala galera que fala ali que hoje estamos aqui no nosso décimo quarto episódio do nosso episódio de Little Big Planet No nosso último episódio a gente fez o melhor filme de ação do mundo E se vocês querem que Albert participa no próximo episódio de Little Big Planet Comentam, agora bora para a luta de abertura por o realizador Eu tenho certeza que essa é a última fase do mundo Que velho, eu tô novo, se essa for a última fase velho Eu vi que o jogo, eu acho que tem em algumas Vai para a cerimônia, a tua atriz, atriz principal está a apresentar Nossa velho, eu tô tão famoso que eu ganhei um carro Muito de luxo, olha, um carro de Oi, tudo bem, cheguei Alguns dos paparazzi se enganaram-me E estão escondidos nas vizinhas Dicas Tente encontrar os três e tira ali Tira as câmeras, o espetáculo não pode começar enquanto não encontrá-los Tá, então eu tô famoso Tô famoso Ó, todo mundo Oi, gente Tudo bem Eu sou a atriz Felipe Peraí, atriz minha mulher Peraí, como é que eu... Peraí Ah Não, não vai Oi Vai começar, vai começar Oi Eu os grandes vencedores dessa noite Ah, o Big Ron passou-se para a home Começamos para gravar para a semana O que que é isso? Tô levando ela Ah, não Isso não vai ficar assim É pra sec, bora Atrás deles Agora é sua Optese De ser o verdadeiro herói Vamos lá Para o sec Para Para o sec caverna Onde é que estão aqueles? Hum Autocolantes Eu sou o apresentador Tete Tá, eu não tenho esses três aí Eu só tenho esse Vamos lá Vamos lá Atrás deles Iá 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 Para cá Onde é que foram eles? Eu não posso perder minha atriz Ela tem que ficar no palco comigo E apresentar-nos Vamos, cadê eles? Eles não podem ter sumido tão depressa Iá É um macaco? É um macaco? Macaco Macaco Eu não posso perder, querido Não Iá Um símio enorme interrompeu o meu crescimento espiritual. Será em inglês? Tinha uns dentes horríveis. Cheguei! Ajude-me, saco-bói, esse macaco de malsaldas que está incomodando-me. Soltar ela! Lute como homem! Ele é muito forte. Ele é bem forte. Eu acho que eu tenho que agarrar na mão dele. É, é o único plano, agarrar na mão dele. Não! É difícil! Como que eu vou combater um bicho peludo e gigante? Sac-bói, não! Soltar ela! Bem pensado, Sac-bói. Um a menos. Faltam dois. Depressa! Ele está me apertando. Sac-bói? Cara, esse macaco comeu o Sac-bói. Não, isso não é possível. Você vai ver, macaco. Tá, tem que desviar da mão dele. Vamos lá! Gente, segurem na minha mão! E vamos derrotá-los juntos! Isso aí, pessoal! Bora! Bora! Solta ela! Solta ela! Ai! Ai, esse macaco é chatão, senhor! Ai, por que, Sac-bói? Vamos lá, Sac-bói! Você consegue! Não morra! E sim, o espírito está em nossas mãos! Solta ela! Ela! Consegui! Ron não gosta de dor de dente. A Ron sente melhor agora. Sac-bói? Tira... Tirar, palito. Você foi chato! Tá? Você foi bem chato! No próximo ano, tem todas as principais. Mostra que boi meu herói. Agora ele acordou pra ele... Prenunciar o que o meu advogado escreveu. Vamos lá, Lúcia. Vamos até o carnaval dos criadores. Está na hora da festa. Obrigado. Uhul! Melhor filme que eu já vi de luta! Uhul! Muito bom! Uhul! Yeah! Melhor filme! Muito bom! Uhul! Obrigado, pessoal. E obrigado aos criadores também. Uhul! Carnaval! 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 Mano, carnaval! 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 Cheguei no mundo do carnaval. Cheguei, cheguei, cheguei no mundo do carnaval. Mas antes de ir embora, e nesse aqui, nessa fase bônus antes, eu cheguei no carnaval. Cheguei no carnaval. Ah, e aí, tudo bem? Você vai ao carnaval. Muito obrigado. E aí, tudo bem? Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Carnaval! Carnaval! Cheguei no carnaval! Muito bom! Muito bom! Vamos chegar ao fim do jogo. Mas, galera, este foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixa o seu like. Se inscreve no canal, para não perder mais nenhum vídeo. E valeu, e falou, e fui, e tchau, pessoal, e um bom carnaval para o Little Big Planet!